Em Peixoto de Azevedo também teve confronto e um criminoso morreu, por isso eu volto a conversar com o Rafael Medeiros, que está acompanhando esse caso também. Rafa, você já antecipou na nossa abertura do SBT Comunidade que os bandidos se deram mal nos confrontos e graças a Deus, né Rafa, nenhum policial em nenhuma dessas ocorrências se feriu. Exatamente, Trindade. Lá em Peixoto de Azevedo, uma ocorrência parecida com essa de Nova Olímpia. A polícia recebeu denúncia que numa casa haviam faccionados reunidos. Os policiais então foram nessa casa, foram recebidos a tiros e acabou morrendo no confronto policial um criminoso de 19 anos. O nome dele é Patrick Júnior Campos de Souza. Ele possuía nove passagens pela polícia e seis registros de atos infracionais quando ele era menor de idade. Nós temos até imagens dele chegando no hospital porque a polícia ainda socorreu o Patrick. Ele foi baleado na região do peito, foi colocado no camburão da viatura e levado para um hospital lá em Peixoto de Azevedo. Ele deu entrada na emergência do hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo o comparsa de Patrick que foi preso, Patrick ele era executor. Ele era membro da facção e ele tinha a função de executar pessoas. Ele estava nessa casa conversando com outros integrantes da organização criminosa, planejando também execuções. E era ele quem matava, quem atirava e tirava a vida de rivais, também bandidos. No caso, este que foi preso, ele tem 24 anos e os policiais apreenderam na casa várias porções de drogas, pelo menos quatro porções grandes de maconha, também apreenderam uma balança de precisão, uma pedra de pasta base e outros materiais usados no tráfico de drogas. Havia outras pessoas nessa casa, mas essas pessoas conseguiram fugir quando a polícia chegou. Uma moto, também usada no tráfico, foi apreendida. Essa ocorrência vem ali de Peixoto de Azevedo, município a mais de 600 quilômetros de Cuiabá. Um bandido de 24 anos preso e um outro jovem de 19 anos, que tinha seis passagens pela polícia, registro de atos infracionais, não teve uma nova oportunidade. Esse resolveu apontar a arma para a polícia e morreu.